Toma um banho de lua, branca como a neve, se o luar é meu amigo, censurar ninguém se atreve, é tão bom zonhar contigo, oh, no ar tão cândido, Sobre um banho de lua, numa noite de esplendor, sinto a força da magia, da magia do amor, é tão bom zonhar contigo, oh, no ar tão cândido, Tim, 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 raio de lua, tim, 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 baixando bem ao mundo, oh, lua, oh, grande da lua, vem, toma um banho de lua, Fico branca como a neve, se o luar é meu amigo, censurar ninguém se atreve, é tão bom zonhar contigo, oh, no ar tão cândido, Tim, 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 raio de lua, tim, 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 baixando bem ao mundo, oh, lua, a grande da lua, vem, sobe um banho de lua, Tchau, 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 tchau Ah!